Olá amigo, olá amiga do Youtube Fala comigo Ó, vamos começar aqui Mais um garimpo, né Já de volta Mais uma florzinha bonitinha, né Já de volta aqui A Santa Catarina E com o Equipe O Equipe Eu e meu grande amigo Marquinho Então vamos lá, vou O Willen, solta a vinheta Bom, voltei Olha aqui, olha aqui pessoal Eu, né E o nosso Agora nós somos o Equipe, né O Equipe O Equipe Será que esse cara está meio atrapalhado Aí o Marquinho, olha lá o Marquinho lá Só está atrapalhando o Marquinho Está atrapalhando, está tampando a imagem dele Vai, Marquinho Vai, desce o moro da vossa velina Da Calipau, Marquinho Olha lá Olha lá Olha lá, hoje nós vamos achar aqui No mínimo diamante Esmeralda Ágata, né Ágata aqui Dizem que tem bastante Então o que nós vamos fazer Deixa eu explicar aqui Ah, mãe Está roscando aqui Água mineral Como eu sempre falo para todos, né Paisagem Mais do que deslumbrante O mar fica do outro lado Atrás das minhas costas Não vou mostrar porque Não dá, né Está longe pra caramba Não dá longe nada Dá pra escutar o barulho dele Se ficar quietinho Dá pra escutar o barulho Então vamos lá A gente vai dar uma Uma bateada aqui E ver o que a gente Traz de novidade para vocês Obrigado a todos os inscritos Deus abençoe a todos Imensamente Chegando aí Aos 5.100, né Olha 5.100 inscritos Para quem já pagou um canal Com 7.000 E começou do zero Está de bom tamanho Beleza? Já volto Vamos partir pra bateada aqui Aí pessoal Voltei aqui, né Estamos eu e o Marquinho Fala com nós Está ali o Marquinho Na bateada O Marquinho está aprendendo a bater Agora o professor dele Sabe o que foi bom? Vai saber, né Bom, a primeira peneirada aqui Em busca do DI A gente não achou nada ainda, né Se tivesse achado A gente estava lá na rua Pulando e gritando Uhul Tão bilionário Esse cara bateu na bola Beleza? Mas a gente está na procura aqui Deixa eu mostrar novamente o local Aqui está até bananeiro Mas não é questão assim Ah, vai ter bananeiro Porque tem cidade Não, aqui é uma selva Selva totalmente inóspita Mais inóspita do que aqui É impossível Agora vamos ver O que vai dar o resultado da bateada Do Marquinho O que vai dar o resultado da bateada do Marquinho Eu vou Vou dar uma ajudada Se não Vou botar tudo fora Daí vai ficar a tarde inteira Bom, estou aqui de volta Pessoal Não sei Voltei aqui Parece, né Parece uma construção egípcia É da dinastia egípcia Vamos lá Se isso aqui for uma construção Ela tem uns É da Antes de Cristo ainda, né Porque, olha A formação das rochas Está vendo, ó Tudo em piadinha Tal, certinho Como se fosse uma parede Mas O que eu acho que ele aqui não seja Sei lá, né Aqui parece ter um Parece ter uma pedra De formato de um De uma bíblia Aqui, ó Esquisito, ó Parece um Olha o formato dessa pedra Não parece um livrão Um livro da Das sete bruxas Aqui, ó Mas está tudo atrapalhando Aqui, ó É que para arrancá-la daqui É quase impossível Mas vou dar uma olhada nela direitinho E vou subir aqui para cima Para pesquisar melhor Para ver se era Realmente uma construção Teve alguém fuçando por aqui Aí, ó Aí Será o Benedito Que descobriu O meu hobby Aqui estão Querendo roubar As pedras preciosas Aí, ó Por que o cara Arrancar uma pedra desse tamanho Será que ele veio Peguei um detector E falou assim Achei a botija Quem sabe ele esqueceu Uma moeda por aqui, né Então, aqui, ó Local centenário Que se fosse uma construção Eu estaria do lado de cima dela Ou seja Eu estaria no hall de entrada dela Eu estaria na sala de estar Pelo amor de Deus Sei Buraco Tem mais buraco que tatuar Não tem nem que fazer Prospecção aqui Preciso investigar melhor Esse negócio Beleza, pessoal Aqui A linha reta Era uma construção Assim Agora que eu estou vendo Aqui, ó Ó Ó, vamos lá Vamos acompanhar, ó Do meu dedão Pá Vai embora Retinho, ó Era uma construção Agora Aqui que abriu o detector, né Já volto Bom, pessoal Voltei aqui Só pra Terminar esse vídeo Aqui, ó Realmente é uma construção De mais de mil Anos, né Não é zoeira Não é zoeira Eu gosto muito de brincar no canal Mas quando é sério É sério, gente Olha aqui, ó Tá Será que eu filmo? Legal Ó, aqui Eu já segui aqui Ah, não Aqui tem que ter um detector Agora Quem fez isso aqui, né Tem muito mais de mil anos Não é uma coisa assim Olha aqui, ó Ó Vamos fazer um doutor Aqui é plano Aí é um muro, ó No meio da mata Virgem Aí, ó Ó É um muro Olha Olha pra vocês verem A idade que tem esse muro Parece as muralhas da China Olha Olha a árvore que nasceu A figueira Que nasceu em cima do muro Ela tava assim Igual um cara Que não quer votar Num político E subiu Ela tava assim no muro Ela subiu A figueira Deve ter uns cem anos Agora imagine Aí, mas já vi Se alguém ferir prospecção Aqui, tem buraco Aqui, ó Tô vendo? Muralha de mais de cem anos Mais de... Eu calculo Cem anos Eu calculo Uma muralha de quase mil anos, né Agora, o que que é Ele tá meio pra cima Não dá pra distinguir Beleza, pessoal? Até o tema desse vídeo aqui O título vai ser Muralha Com mais de mil anos Encontrada em Tijucas Santa Catarina Fala comigo E muito obrigado A todos os inscritos Deus abençoe a todos Como sempre eu digo Se eu não estiver respondendo Porque eu tô sem Internet A internet tá muito ruim Beleza? Mas a gente pode voltar A qualquer momento Com mais Um segmento do vídeo Beleza, pessoal? Aqui, sem te achar um âmbar Ah, tem até um filhote De dinossauro dentro Nem Nem pernilongo Não é mais, ó Não precisa nem ter O DNA do pernilongo Já tira direto Do dinossauro Direto da fonte Fala comigo